Seja muito bem-vindo à 33ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro. Nessa aula, vamos agora trabalhar aqui no nosso CSS para estilizar as nossas colunas aqui, né? Para formatar nossas colunas de acordo aqui com o nosso layout. Bom, então na aula anterior, formatamos o nosso HTML, já deixamos ele aqui certinho, só para formatar agora no CSS. Então, vamos partir então para o nosso CSS. Bom, primeiro, vamos tirar esse body daqui, né? Vamos apagar esse body daqui, que não vamos precisar dele. Atualizar, sumiu. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, é atacar o nosso, nossa row, né? Ela vai ter aí 100%, todas vão ter 100%. E para a gente deixar elas sempre 100% aqui, e dar esse espaço, a gente tem que usar o float left na nossa row. Então, vamos lá. Então, vamos chegar aqui, vamos atacar ponto row, que é exatamente todas as nossas linhas lá, que a gente passou em todas, né? Então, todas as nossas CSS tem essa row aqui, as nossas 5 linhas aí. Então, vamos atacar ela. Então, primeiro, vamos passar aqui, um widget de 100% nela, para todas ficarem 100%. E vamos passar também, um float left, para a gente dar um espaçamento lá. Agora, olhando aqui no nosso layout, a gente tem esse espaçamento aqui, entre cada linha, né? Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos colocar o margin button. E vamos passar aqui, 30 pixels. Vamos ver o que aconteceu. Então, não aconteceu nada, porque a nossa coluna aqui não tem nada. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Bom, olhando aqui no nosso HTML, você percebe que dentro da nossa row, da nossa classe row, temos uma div, né? Então, temos uma div, temos 3 div, 4 div, então temos div dentro dela. Então, a gente pode atacar diretamente essa div aqui, aqui no CSS, ou a gente pode também formatar ela aqui pela coluna. Então, como que a gente faz isso? Então, vamos passar aqui a nossa row. Você pode passar dessa forma aqui, que você está atacando todas as div que estão dentro da row. Então, como a gente tem uma só, um nível só, a gente pode passar desse jeito aqui, tá? Se você tivesse div dentro dessas colunas aqui, aí já seria diferente a formatação. Mas a gente vai aprender isso no nosso projeto, tá? Vamos atentar aqui e aprender a formatar aqui o nosso layout, tá? A posicionar aqui os nossos blocos. Então, vamos fazer assim. Então, eu vou atacar aqui todas as div que estão dentro da row, que só temos um nível lá. Tem várias, mas todas têm o mesmo nível, né? Então, vamos atacar ela agora. Então, a gente vai passar aqui pra ela um background, que é essa cor aí vermelha. Então, é exatamente essa cor aqui. Então, a gente põe um ponto e vírgula e vamos ver se pegou lá. E a gente tem que passar aqui também uma altura, né? Senão, ele não vai mostrar nada que não tem altura. Vamos passar uma altura aqui de 80 pixels pra todas as colunas aí. Então, tá aí. Então, nossas colunas já pegaram. Aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho duas. Por padrão, como a gente já aprendeu lá no CSS, quando você passa aqui uma div no HTML, por padrão ela já é 100%, porque ela não tem o Flutlift. Tá? Então, por isso que elas estão aqui 100%, uma grudada na outra. Aqui 5, 4, aqui temos 3, 2 e 1. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Bom, agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem que passar aqui o Flutlift nessas colunas também, né? Pra ficar uma do lado da outra aqui. Então, vamos passar aqui também o nosso Flutlift. Então, a gente passa aqui o nosso Flutlift. E agora, se a gente atualizar, tudo aí vai sumir. Por quê? Porque lembra que eu falei que quando a gente passa o Flutlift, você tem que definir um tamanho pra div? Então, por isso que elas sumiram lá. Bom, então, vamos atacar agora. Lembra dessa classe linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, que a gente passou aqui junto com a Arou? Então, agora, a gente vai começar a usar elas. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui abaixo, eu vou passar um comentário aqui, tá? Pra você passar um comentário aqui no CSS, você põe barra, barra, asterisco, asterisco. Pra você fechar esse comentário. E eu vou colocar aqui, linha 1. Só pra gente saber onde que a gente tá começando. E eu vou atacar agora a minha linha 1 aqui no CSS, que é exatamente essa aqui. E eu quero atacar essa coluna dela aqui. Então, vamos lá. Então, você chama a sua classe principal, dá um espaço e chama a tua classe que tá dentro dela. Que é a filha dela. Então, essa classe aqui, ela vai ter aqui um widget de 100%. Apenas isso, que essa primeira aqui, ela é 100%. Então, ela só tem isso, na verdade. Então, vamos passar aqui. Então, tá aí. Então, a primeira já apareceu. Vamos agora partir pra segunda. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar isso aqui, vai colar aqui embaixo. Essa aqui vai ser a linha 2, que é exatamente agora essa linha aqui, que tem duas colunas. Então, vamos fazer o seguinte. Essas duas colunas, vamos dividir aqui. Esse espaçamento aqui tem 4%. Então, sobra ali 48%. Então, vamos deixar aqui a div, as duas em 48%. E vamos ver. Então, a gente tem que mudar aqui pra linha 2, né? Que agora a gente tá atacando a coluna da linha 2. Pronto. Então, agora ficou cada uma com 48%. Porém, o espaçamento que deveria estar no meio, ficou aqui, né? Então, como que a gente faz agora? Então, vamos copiar essa linha toda aqui, da linha 2 com a coluna. E a gente tem que passar um PC do class aqui, do CSS. O CSS, que você chama aqui, ó, o LAST. Você passa aí o LAST, tracinho. E aí, você vai passar o SHIELD. E você vai fazer o seguinte. Você vai passar um FLOOT. Vai passar um FLOOT RIGHT. Que você quer jogar a segunda lá pro canto direito. Tá? Vamos ver? Então, tá aí. Então, o que que você fez aqui, na verdade? Você tá aqui na primeira linha. A gente passou 48% na coluna. Então, as duas ficaram 48%. E aqui nessa segunda linha, você passa esse LAST SHIELD aqui. Dois pontos depois da coluna. E você tá falando, olha, a última coluna, como só tem duas, a última é essa. Joga ela lá pra direita. E ele jogou ela lá pra direita, por isso que deu já o espaço aqui. Outra coisa aqui, que vocês perceberam, ó. O nosso conteúdo, ele não tá encostando aqui, né. Ele tá com esse espaço aqui. Que o navegador aqui, ele já tem esse espaço por padrão. Se olharmos aqui o nosso layout, tá colado lá. Então, como que a gente tira esse espaço aqui? Então, no início aqui do nosso CSS, você vai passar aqui o asterisco. E aí, aqui você vai passar o margem, passar o zero. E o padding também, você pode passar aqui o zero pra ele tirar esse espaçamento aí. Então, vamos atualizar. Pronto. Aí, tirou o espaçamento. Então, toda vez que você for começar o teu CSS, já começa colocando esse código aqui, tá. Esse estilo aqui pra zerar aqui as margens e pede do navegador. E aí, fica certinho aí. Bom, continuando aqui. Vamos agora fazer a nossa terceira coluna. Vamos copiar isso aqui. Então, essa aqui vai ser a linha 3. Passar 3 aqui, tá. Que vai ser exatamente essa aqui que tem 3 colunas. Então, essa aqui, ela não vai ser 48. Então, como que a gente vai fazer essa conta aqui? Deixa eu abrir aqui a calculadora pra gente fazer essa conta aí. Então, veja. Então, aqui estamos usando 4%. Na nossa terceira linha aqui, vai ter 4, 4, 8. Então, vai sobrar o quê? 92. Não é isso? Então, você vai fazer 92 dividido pra 3 colunas. Vai dar isso aqui. 30,66. Então, você pode passar dessa forma aí. 30,66. Então, vamos passar aqui 30,66%. E vamos visualizar aqui como é que ficou. Então, tá aí. Ficou aí uma grudada na outra. Não tem problema. E a gente vai passar também aqui, nessa coluna da linha 3. A gente vai dar essa imagem aí. Então, a gente vai dar um margin right. Para empurrar ali a nossa segunda e a terceira para a direita. Vai ser o quê? 4%. E vamos atualizar. Então, beleza. Ele já empurrou aqui as duas. Só que agora temos um problema. Porque ela conta o último espaço aqui, ó. Ela tá contando também esse espaço de 4% da última coluna aqui. Então, na verdade, se você somar, vai dar 12% o espaçamento. Então, vai passar de 100%. E aí, você tem que zerar essa margin right aqui da sua última coluna sempre. Então, como é que você faz isso? Você vai fazer a mesma coisa que você fez lá em cima. Porém, você vai passar aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai passar o seu last shield aqui. Tá? Você vai passar aqui ele. Novamente. E aí, você vai colocar zero aqui na última. E você tira esse tamanho daqui. Então, vamos atualizar. Então, tá aí. Então, o que você fez aqui foi o seguinte. Como você tem 4% aqui e aqui. Então, dá 8%. Se você deixar o margin right dessa terceira, vai dar 12. Então, você tem que tirar ela. Então, você usa aqui a last shield novamente. Igual como você usou aqui. E zera a margem da terceira. Então, a última aqui é a terceira. Então, ele vai zerar a terceira dessa linha 3 aqui, tá? Então, foi para isso que a gente incluiu aqui essas classes. Linha 3, linha 4. Para a gente fazer esse trabalho aí. Para a gente fazer esse posicionamento aí. Então, beleza. Vamos continuar aqui, então. A nossa próxima aqui é a 4, né? Então, vamos fazer agora. Então, vamos novamente copiar isso aqui. Copiar a 3. Vamos passar aqui 4. E vamos mudar aqui para a nossa linha 4. A nossa linha 4, vamos ver lá. Quanto que vai dar agora. Então, a nossa linha 4, ele vai ter 12, né? Então, vai ter... Então, vai ser, por exemplo, 100 menos 12. Não é isso? Vai dar 88. A gente vai dividir para 4. Então, vai dar 22 aí. Vai sobrar 22 para a gente... Colocar o tamanho aqui. Então, vamos colocar 22%. A margem aqui vai continuar os 4%. Então, está aí. Então, acontece a mesma coisa aqui. Na outra. Então, ele colocou a margem de novo na última aqui. Na nossa linha 4. E aí, ele vai quebrar. Porque ele passa de 100%. Então, a gente tem que zerar novamente a última lá. Então, como a gente está trabalhando aqui por linha. Você pode sempre usar essa propriedade aí. Para você zerar. Então, você vem aqui. Pega ela novamente. Passa ela aqui nessa coluna da linha 4. Não esquece dos dois pontos aqui. E aí, você zera o margem right. Tira o tamanho aqui. E aí, já vai ficar certinho lá. Pronto. Então, você já tem aí... É... Posicionado certinho. Sem quebrar o teu layout aí. Então, agora vamos para a quinta. Nossa, a quinta linha. Você pode ir fazendo isso aí, tá? Essa aqui vai ser a quinta. Vou dar um espaço aqui. A linha 5 agora. Então, a linha 5 aí. Vai ter... Agora, vai ter... É... Vai ter aqui 8, 16%, né? Então, vamos lá. Então, vai ter aqui. Vamos zerar. Então, vamos colocar aqui, ó. 100 menos 16, vai ser igual a 84, dividido para 5, vai dar 16. 16.8, né? Então, a gente coloca aqui, 16.8 e o margem também fica lá, 4%. Ele acontece a mesma coisa. Eu quebro na última. E agora, a gente copia ela aqui, novamente. Pega aqui o last shield. Cola aqui. Tira o tamanho e zera o nosso margem write da nossa última coluna. Dentro dessa linha 5. Pronto. Então, o nosso template aí ficou certinho. Usando dessa forma, tá? Você pode fazer de outras formas aí. Mas, para você que está aprendendo, isso aqui já é... Uma forma aí de você... Ajustar teu layout fazendo aí dessa forma aqui, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido essa parte aqui. Então, depois você tenta fazer sozinho essa parte aqui, tá? São repetições. Repetições. Você vê que são repetições. Então, cria o seu HTML, a sua estrutura do seu HTML aí, certinho. Passa a sua classe. Você viu que eu passei essa classe aqui, linha 3, linha 2, linha 1, linha 4, linha 5. Que foi justamente para me trabalhar independente nelas aqui. Então, eu... Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está atacando aqui a coluna que está dentro da linha 3. Então, aqui embaixo, eu consigo pegar a última coluna usando esse PC do Clays aqui do CSS. Então, eu estou falando aqui. Então, zera a coluna, a última coluna da linha 3. Então, a linha 3. Essa, ele vai zerar aqui o margem. E aí, vai ajustar aqui para a gente, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixe o joinha. Comente. Compartilhe com seus amigos. Ajuda a divulgar o canal aí. E eu aguardo vocês aí no próximo projeto. Então... E aí, vai ajustar! E aí, vamosございます. E aí, vai denyi uma linhaholes.